Quando a gente fala em área gourmet, a gente logo lembra do Ranchos Grill, aqui em Arassatuba, onde você vai encontrar coifas, sim, coifas pra cozinha, pra sua churrasqueira, pra sua área gourmet no seu prédio. Aqui você vai encontrar em inox, em aço carbono, com várias opções de cores pra você, sob medida. Então vem aqui no Ranchos Grill, que você vai fazer bom negócio e o pessoal ainda faz a instalação com qualidade. Tem a churrasqueira a gás, a grande tendência do momento. Além de você fazer aquele churrasco com qualidade, a churrasqueira também vira forno. E você pode fazer aquela pizza legal pros seus amigos e parcelar tudo em até 10 vezes. Sem contar o kit de churrasqueira giratória com várias opções pra você. Avenida Saudade, 1624-3609-1335, Ranchos Grill. Aproveita.